Há 25 anos a Boutica Raízes é a farmácia da sua confiança, com vários produtos maravilhosos para melhorar sua saúde e também sua qualidade de vida. Kleber, e esse mês é muito especial aqui na Boutica Raízes, né? Ah sim, esse mês nós estamos completando 25 anos de casa. Graças a Deus estamos aqui na Duque de Caxias, que foi a nossa primeira unidade. Hoje temos as outras duas unidades, uma na Portugal e uma na Vila Virgínia. E estamos aqui para atender vocês. E muitas novidades também a respeito desses produtos maravilhosos, essa linha toda, né? Isso, estamos lançando uma linha toda completa de fitoterápicos com o nosso nome Boutica Raízes e venha nos conhecer. Tenho certeza que você vai adorar. Venha fazer uma visita. A Boutica Raízes está aqui no centro, na Rua Duque de Caxias e tem mais duas unidades. Uma na Avenida Pio 12, na Vila Virgínia e a outra unidade, a mais nova, na Avenida Portugal. Vem para a Boutica Raízes.